Abrimos o editorial de hoje falando sobre a cidade de Mauá. Isso porque na última quinta-feira o prefeito Átila Jacomucci foi cassado. Sendo assim, Alaí de Damo assumiu e já exerceu o primeiro dia de governo oficial no município. Acompanhe todos os detalhes a seguir. Na sessão da última quinta-feira da Câmara de Mauá, Átila Jacomucci foi cassado por 16 votos a 5, além de uma abstenção e uma ausência. Sendo assim, Alaí de Damo assumiu o posto e realizou nesta segunda-feira o seu primeiro dia em definitivo de trabalho. Nas duas vezes em que Átila foi preso, ela ficou no posto interino. Porém agora o governo é de fato e de direito dela. A atual expectativa no município fica por conta do anúncio do secretariado que deve ocorrer a partir desta terça-feira. As confusões na cidade de Mauá não param. E agora o ex-prefeito, Átila Jacomucci, promete recorrer na justiça. Você continua acompanhando esse caso nas próximas edições do J Mais ABC.